Olá, você que nos acompanha pela TV Câmara Uberlândia, estamos de volta à Câmara Debate esta semana falando especialmente sobre educação, família, segurança, tudo que envolve o meio familiar, vinculado ao meio escolar e hoje vamos falar especialmente sobre o fortalecimento de redes trabalhando nas escolas, especificamente sobre a responsabilidade parental. Não se assuste, nós vamos explicar o que é isso daqui a pouco, mas antes eu vou apresentar aqui os nossos convidados. Primeiramente, muito obrigado aqui a presença, Marquinho do Megabox, vereador, novamente conosco. Muito obrigado pela presença, vereador. Eu que agradeço, Fernando, parabéns mais uma vez pelo programa, de estar aqui hoje no Câmara Debate, juntamente com todos os companheiros que estão aqui, para a gente estar participando e mais uma vez, aprendendo aqui também, porque aqui a gente participa e aprende também. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Muito obrigado. Bom, nós que agradecemos, vereador. E a doutora Márcia Pires da Mota, da Justiça da Família, vai explicar um pouco aí o que é responsabilidade parental daqui a pouco, mas já de antemão agradecendo a sua presença aqui, doutora. O Ministério Público e as promotorias de Justiça e Defesa da Família agradecem essa oportunidade de estar presente, de estar falando com o público, de estar interagindo, de estar auxiliando a resolver algumas questões no trato da responsabilidade parental e o âmbito escolar. Então, nós agradecemos a presença e vamos fazer um excelente programa. Com certeza. Aqui representando a Secretaria Municipal de Educação, assessora da Secretaria, que é a Vilma Guedes. Muito obrigado pela sua presença aqui, Vilma. Eu também quero agradecer, Fernando, pela oportunidade. Eu acho que a gente está aqui pronto para debater os assuntos que envolvem o nosso cotidiano e é um privilégio poder contar com a parceria da Câmara Municipal com o operador Marquinhos Mega Bocas, com o Pastor Isaac e principalmente com essa parceria que a gente está também firmada e tentando trabalhar com a comunidade junto com o Ministério Público, que a gente já tem dois anos que nós estamos trabalhando junto e isso é muito bom para nós e obrigado pela oportunidade, mais uma vez, poder falar sobre a questão das famílias. E essa parceria é bom para a sociedade de maneira geral, né? Com certeza. Porque a gente vai expor aqui para os nossos telespectadores, para a sociedade, para conhecer um pouco mais como funciona essa parceria e de que maneira o Poder Legislativo e a sociedade podem contribuir para a melhoria nessa questão. Pastor Isaac Cruz, vereador, parceiro aqui do programa, sempre conosco. Muito obrigado mais uma vez aqui pela presença, Pastor. Eu te agradeço. Eu queria até já abrir um parêntese aqui e já pedir para aquele que está nos assistindo já ligar para os amigos, né? Colocar em sintonia com esse canal porque o assunto é muito bom. Eu tenho certeza que tanto o telespectador em casa como todos nós aqui estamos com dois profissionais aqui no assunto e eu e o vereador aqui, Marquinho de Megabox, vamos com certeza aprender muitos aqui dentro dessa programação. Muito obrigado pelo convite. Bom, nós que agradecemos então a você também que está em casa e nos acompanha e não é só questão de família, de pai, mãe e filho, não. Hoje o conceito de família mudou, as famílias hoje são diversificadas, vamos dizer assim. E eu queria começar com a doutora Márcia aqui para falar na prática o que é a responsabilidade parental, esse conceito de responsabilidade parental e principalmente nos dias atuais em que a família hoje é bem diversificada em seus modelos. Eu gostaria de falar sobre o conceito da família. Hoje nós não temos um conceito de família, aquele família antiga, tradicional, de pai, mãe, filho, unidos por um casamento. Hoje a dinâmica da sociedade mudou. Então nós temos um conceito amplo de família que envolve quer seja duas irmãs morando juntas, quer seja um homem ou mulher unidos por uma união estável, quer ser tios, pais. Então nós temos uma diversidade de entidades familiares e todas elas merecem a nossa proteção e merecem esse respeito, né? Então nesse contexto nós trabalhamos com a responsabilidade parental. Parental nós vamos abranger de parentalidade, porque nós temos a responsabilidade dos pais em si e nós temos a responsabilidade de todo o ente familiar, da parentalidade. E eu quero falar também que não só essa parentalidade biológica, porque às vezes a pessoa fica muito presa a conceitos biológicos, ah, irmão de sangue, não. Hoje em dia nós abrangemos também e está tendo muita doutrina em jurisprudência para uma parentalidade maior, uma parentalidade afetiva, uma afetividade. Porque nós acreditamos que os laços biológicos são importantes, mas o que move realmente a família, o que joga a pessoa para frente é o afeto. É a forma, o carinho, o amor, a dedicação que um ente da família trata o outro. Então neste conceito, a família ela não vem só de laços parentais ou do casamento, ela vem para abranger a parentalidade afetiva. Esse afeto, esse amor e nesse projeto que nós estamos em parceria com a Prefeitura Municipal, nós trabalhamos muito esse conceito de afetividade, de carinho, de atenção, de tudo isso que é importante demais para a formação psicológica e até física mesmo de uma criança, de um adolescente. Esse amor, esse afeto, isso tudo, essa bagagem toda emocional que ela vai receber na primeira infância e daí para frente. Então nós vamos trabalhar esse conceito de parentalidade de uma forma genérica, de todos aqueles que estão unidos numa entidade familiar pelo amor, pelo afeto, pelo carinho. Bom, e dentro disso entra a educação, do membro familiar que é uma criança, por exemplo, vivendo independentemente de qual estrutura familiar, entra a educação. aí é onde que vem essa, de encontro, essa parceria e daí um programa que é o Família Sou Fã. É isso? Você, Vilma, por favor, poderia explicar essa parceria dentro do programa? Então, a Secretaria Municipal de Berlândia, ela tem como um projeto maior, que é o projeto que eu acho que nós já falamos sobre isso, que é o projeto Rede pelo Direito de Ensinar e de Aprender. Nesse contexto, o projeto Família Sou Fã, ele vem de encontro às nossas expectativas, porque o projeto nosso, da rede, ele é um projeto que abrange toda a comunidade. Então, a nossa intenção é trabalhar em parceria com todos da comunidade, a começar da própria família, de todos os equipamentos sociais existentes, fortalecendo esse trabalho. Por quê? Porque nós, acaba que a gente trabalha, faz um trabalho com os nossos alunos, né? E, acaba que a gente tem alguns apoios dos equipamentos sociais, só que são apoios fragmentados. E a gente percebe que a família, a família atual, nos dias de hoje, ela acaba querendo direcionar uma grande responsabilidade para a escola. E aí, nesse momento, né, conversando com o pessoal do Ministério Público, né, da Promotoria da família, falando da nossa realidade, surgiu a ideia de a gente trabalhar em parceria para limitar, né, a intenção é formar opinião, né, refazer essa, mudar um pouco essa conjuntura hoje de que a escola, ela tem a responsabilidade total da criança. A escola, ela é responsável pelo estudante, pelo aluno, enquanto ele está na escola. Nós temos que reforçar, sim, a educação, mas a verdadeira responsabilidade é da família, né, primeiro responsável pela criança é a família. E aí, a gente tem que, nesse contexto, trabalhar com os outros equipamentos, com o CRAS, com tudo que a gente tem aí dentro da sociedade, que é para fortalecer a vida, a saúde mental, física das crianças, mas para isso a gente tem que fortalecer essa parceria. Então, nesse sentido, a rede pública, a rede pública municipal pelo direito de ensinar e de aprender, ela vem nesse sentido de fortalecer a rede mesmo, essa rede que é em função da família, das crianças e também dos pais, né? É, agora, a Vilma tocou num assunto que eu acho que, não acho que boa parte, não, eu acho que tudo começa com os pais. Às vezes tem um aluno, por exemplo, que o próprio aluno, a própria criança, às vezes dificulta o professor de desenvolver o seu trabalho, porque em casa, porque a educação começa dentro de casa, a escola, o dever da escola é ensinar a criança a ler, aprender, mas a educação é dos pais. Só que muitas das vezes, o pai, que é chamado de pai, ele tem o filho, ele tem o filho, mas ele não faz o papel, o verdadeiro papel do pai, isso tem muitos, porque aquele pai também, ele não foi educado, ele é mal educado, o que mais existe é isso. Me desculpe, às vezes as minhas colocações são um pouco duras e diretas, mas a verdade é essa, porque tem criança, por exemplo, que ela não respeita o professor, nós temos hoje, dentro das nossas igrejas, por exemplo, temos o... é um espaço para que a gente chama de escolinha, onde fica as tias tomando conta das crianças, enquanto os pais estão assistindo em reunião, por exemplo. Tem muitas crianças que não respeitam, e não respeitam, e por a tia falar um pouquinho mais áspera com a criança, a criança começa a chorar, faz rebeldia, e quando chega ao conhecimento do pai, a gente não vê o pai, muitas das vezes, corrigir o filho. Ele quer corrigir a escola, né? É, ele quer corrigir a escola, corrigir o professor, ele vai até a escola para brigar com a diretora da escola. E essa responsabilidade, entendeu, eu sou totalmente contra, porque o direito de educar, o filho está no pai e na mãe, se você faz uma má educação. Porque a criança é assim, a criança, ela, muitas das vezes, ela não tem noção, ela faz a rebeldia, ela não tem noção do que aquilo vai causar lá na frente. Mas o pai tem. Então, eu acho que tudo começa, viu, dentro de casa. O professor, no caso, ele colabora, sem dúvida nenhuma. Mas se a criança faz algo, por exemplo, ela age com desrespeito, com falta de educação na escola, que tem muito isso, é de que adianta o professor corrigir se o pai, em vez de apoiar, apoiar, eu me lembro que quando eu fazia alguma coisa errada, eu tenho duas filhas, várias e várias vezes a minha esposa teve que ir, no caso, era mais ela, até a escola, porque havia, vinha um bilhetinho dentro da bolsa, ela agiu, a criança fez alguma arte lá, então, a minha esposa ia lá, ouvia o professor e corrigia ela, olha, você não pode fazer isso, 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 muitas das vezes o pai não faz isso. E coloca toda a responsabilidade no professor, que eu acho totalmente errado. Exatamente. Esse ponto, o vereador tocou num ponto muito importante, é isso, é empurrar a sua função para a escola, aí eu vou colocar o menino no e-mail o dia inteiro, que bom, vou ficar o dia inteiro, à toa passeando, ou satisfeito com o que fazendo, né, ou até mesmo trabalhando, tem muitos que trabalham realmente, né. A verdadeira realidade é que hoje o pai e a mãe e todos os familiares trabalham também, né. É, mas tem algumas que nem trabalham e dizem, ah, eu vou pegar um menino de um ano, dois anos, né, em vez de ficar em casa naquele momento, não, vou colocar lá para poder fazer as coisas de casa com mais tranquilidade, então, eu vejo que tem muita gente que empurra a sua própria função para a escola, não, a escola está lá, a escola é educadora, né. Então, a escola vai ficar com esse problema. Eu acho que é um casamento, eu acho que é uma união dos princípios que são postos dentro de casa com a continuação que é dentro da escola com essa construção, com esse aprimoramento desses valores morais e sociais que a criança recebe em casa. Eu brinco muito, eu disse, a gente começa a educar uma criança quando ele nasce, né. Ou seja, o primeiro ato de a pessoa, o bebê nasce, ele tem que aprender a respirar. Então, é constante, ele aprende a respirar, depois ele aprende a sugar, ele vai aprender, e ali é um constante aprendizagem, as pessoas não têm noção de que é importante isso tudo na vida da pessoa. Aí ele começa a crescer, começa a dar birra, então o primeiro não é importante, não pode, ele tem que aprender que o pai é autoridade, ele tem que aprender que o não vai ser importante para a vida dele. Isso tudo é uma construção que muitas vezes nesse dia a dia, nessa correria, nesse negócio de trabalho, em diversos fatores a pessoa vai largando de mão e quando a criança chega e entra na escola, diz, agora eu vou delegar à escola essa função. Mas eu acho que é um casamento. E se ela não aprendesse, não, dentro de casa, vindo dos pais, ela não vai obedecer um não da professora, de jeito nenhum. E nesse sentido, a gente, infelizmente, a gente acaba convivendo com professores que acabam adoecendo muito rapidamente. Por quê? Filhos que não têm limite, filhos que não são educados, que não respeitam as autoridades dentro da sala, que a autoridade é professor. E aí a gente percebe o seguinte, que imagina, às vezes o pai, a família educando um filho e um professor com 30, 40 crianças dentro de uma sala de aula, 25, quando é um número razoável, né? São 25 crianças. E aí a gente entende, às vezes, a dificuldade hoje da questão da valorização do professor. Por quê? Porque o professor acaba adoecendo, né? E às vezes a gente pensa, quando fala na valorização do professor, só pensa na questão salarial. E aí não é, não perpassa só por aí, né? A questão da valorização do professor, inclusive perpassa pela questão da educação da família, porque se a família educasse também nesse sentido de que o aluno, ele está indo para a escola e ali ele é aluno, né? E ele tem que respeitar quem está na escola, tem que respeitar os direitos. Ele tem os seus direitos, mas ele tem que respeitar também, né? As autoridades da escola. Ele tem toda a liberdade de debatendo na escola. Os pais não, os pais encaminham os filhos para a escola, não estou falando de todos, porque nós, graças a Deus que existem famílias que conseguem ainda encaminhar alguns princípios, né? Para os nossos alunos. Infelizmente, nós temos uma grande quantidade de crianças que vão para a escola sem nenhum limite. E aí é onde a gente chega a conclusão que a desvalorização do profissional de educação, ela perpassa também por uma questão social, né? Por uma questão, assim, de que a família, ela tem que trabalhar também nesse sentido. E os professores, eu sempre falo que os professores dentro da sala de aula, ele acaba se sentindo muito solitário. Por quê? Porque ele está ali, ele tem que dar conta, né? Daquelas crianças. E é igual o pastor falou, se não der certo, se acontecer algum problema, muitos pais ainda vêm para saber o que o professor fez. Ele não quer nem saber se o filho fez ou não. Ele tira satisfação com a escola ainda, né? Exatamente, é. Tira satisfação, é porque meu filho... Então, assim, a escola, a família, ela poderia ser um... Poderia ser... Parceira da escola. Mais próxima, realmente. Ou seja, esse é o objetivo, na verdade, do projeto, né? O projeto Família Sou Fã é justamente buscar uma parceria, trazer as famílias para dentro da escola. Porque, eu falo assim, tem pessoas que são analfabetas, são muito humildes, mas ela pode estar do lado do filho na hora de um dever escolar. Ela pode não saber o que está ali, mas ela pode levar a criança todo dia na escola. E isso é uma parceria com a escola. Não é porque a pessoa seja analfabeta ou semi-alfabetizada, ou porque seja pobre, ou porque tenha muito trabalho, que ela não possa acompanhar o filho, dizer à noite para o filho, como é que foi a sua escola, foi tudo bem. Isso é uma forma de incentivo educacional e de transmitir valores morais e sociais para essa criança ser parceira. E esse projeto Família Sou Fã é justamente isso. Primeiro, a criança se reconhecer dentro da sua família. Qual é a minha função nesta família? Porque, como eu disse, são várias, diversas pluralidades familiares. Então, eu moro com a minha tia, eu moro com a minha avó, eu vou me reconhecer dentro desse contexto familiar. E agora, dentro desse contexto familiar? Essa família buscar ir à escola, essa responsabilidade maior de acompanhar a educação, de ir a uma festa junina, de ir na festa. Nesse projeto Família Sou Fã, nós trabalhamos, fizemos palestras nos polos e estamos pretendendo abranger para pegar essas várias escolas, são muitas, né? Mas nós fomos para cada polo, né? E lá nós fizemos, as escolas se uniram, aí mostraram capoeira, mostraram o que as crianças fazem e isso, elas se sentirem importantes, sentirem acolhidas dentro do ambiente escolar, da forma como elas são, né? De como elas vieram, de como elas vivem. Valorização delas. E essas famílias virem para a escola, não só a escola, lugar de deixar menino, não, é de participação familiar, de projetos sociais, ali onde meu filho passa, ali onde eu vou, eu vou na festa junina, eu vou ali conhecer os professores, eu vou conhecer a comunidade. E isso é que é importante, cada um de acordo com a sua condição, de acordo, né? Com a sua condição social, isso é muito importante. Eu venho observando, nesses últimos dois anos e quatro meses, praticamente, de governo, aqui em Uberlândia, através do governo do prefeito, Gilmar Machado, porque o slogan do governo é uma cidade educadora. Eu achei até assim um slogan muito bonito, né? Para se estar trabalhando, né? E estar trabalhando esse processo. E o que eu estou observando muito, a gente hoje está fazendo muitas visitas às escolas, né? E o que eu venho sentindo da atuação do governo, né? E nós, da Câmara Municipal também, pela abertura que nós estamos tendo nas escolas. De ir até as escolas, visitar as escolas, e eu estou sentindo uma aproximação muito grande das famílias. E a participação das famílias nas escolas, assim, eu mesmo já participei de várias reuniões nas escolas, tanto com a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Educação, né? E também a Secretaria de Saúde, também, geralmente, está junto com a Educação, que é uma coisa que anda junto ali, né? Sobre aquele trabalho lá, que as duas secretarias fazem junto. E dentro desse segmento agora, o que eu venho observando? A participação das famílias. Eu sinto, assim, que você vai numa reunião na escola e a comunidade está participando, os pais estão participando, né? Porque hoje, nessa tecnologia que está, é um exemplo, assim, eu vou dar um exemplo, né? A vida anda tão corrida, né? Igual a doutora falou, hoje você busca o seu filho no trabalho, na escola, porque você está trabalhando, aí amanhã já não dá para você buscar a sua esposa que vai buscar, certo? Às vezes não dá para você e a sua esposa buscar. Aí o tio vai buscar, o avô vai buscar. Ou é uma vã que busca. Ou é uma vã que busca, então tem toda aquela dinâmica ali, né? E uma participação mesmo conjunta, né? E eu acho que a partir dessa integração, igual a gente está falando aqui, da família, né? E que criança tem que estar junto com a família mesmo ali, e que escola não é depósito de criança mesmo, né? Que a família tem que participar, está tendo um avanço muito grande aqui na cidade. Nesse sentido do lema da cidade educadora. Eu estou sentindo que está mais integrado, né? E é importantíssimo. E justamente essas parcerias é que estão fazendo a coisa engrenar, para que a gente tenha mais qualidade nesse sentido. Exatamente. Eu vou chamar um intervalo e a gente, no segundo bloco, a gente aprofunda um pouco mais nessa questão. Você que está em casa, falamos aqui, estamos falando, o Câmara Debate de hoje, falando sobre responsabilidade parental, trabalho em rede da Secretaria Municipal de Educação, Justiça da Família e outras entidades da cidade de Uberlândia envolvidas nesse processo. E não saia daí, nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Sessões em Pauta Os principais momentos das sessões ordinárias realizadas pela Câmara Municipal, você acompanha durante os Sessões em Pauta. Os projetos debatidos e votados pelos vereadores e também assuntos de destaque, abordados pelos parlamentares. TV Câmara Uberlândia, o legislativo conectado a você. Você que acompanha a programação da TV Câmara Uberlândia, pode saber mais sobre o canal. De um jeito ainda mais próximo, curta a nossa página no Facebook. TV Câmara Uberlândia, o legislativo conectado a você. Fique sabendo. Ao lavar louças, não deixe a torneira aberta o tempo todo. Primeiro passe a esponja e ensaboe. Depois enxague tudo de uma só vez. O que você acha 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 que você achar a você, que você acha 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 TV Câmara Uberlândia, canal 45.3 HD. Jornal da Câmara. As principais notícias da Câmara Municipal de Uberlândia, você acompanha no Jornal da Câmara. E também informações que fazem parte da sua vida. TV Câmara Uberlândia, o legislativo conectado a você. De volta pela TV Câmara Uberlândia, aqui o Câmara Debate, hoje falando sobre responsabilidade parental, trabalho em rede. Nessa semana, dedicada especialmente ao tema educação, família, segurança. Enfim, essa semana nós estamos discutindo vários aspectos relacionados a esse tema. E no primeiro bloco aqui, falando sobre as crianças, de chegar na escola, às vezes sem educação, porque na própria família não tem aquela base educacional para se chegar na escola. Agora, antes da gente falar da cartilha aqui, quando não se trabalha essa base e se chega no ensino médio, a situação se complica, né? Porque aí são jovens, já passa até, inclusive, para agressão física, né? Acontece muitos casos assim, né, doutora? É, difícil, igual eu falei, a aprendizagem começa desde que nasce, né? Então, todo dia nós estamos depositando na nossa bagagem de vida tudo aquilo que a gente adquire, né? A aprendizagem em casa, na escola e na rua também, né? Tudo aquilo que a gente vê, a gente vai montando o sistema. Quando chega, principalmente, a uma adolescência que já é uma fase naturalmente difícil da vida, essa fase de transição, se esses freios não forem dados, complica, né? Bastante, né? Então, esse ensino médio costuma ser um pouco mais complicado, né? É por isso que nós estamos trabalhando aí, tentando levar essa família para a escola, né? Para que desde o início consiga reverter essa situação, essa criança crescer num ambiente saudável, numa família saudável, ele vir com um desenvolvimento mental, uma saúde mental, que quando chegar nessas fases difíceis da adolescência, ele possa passar com uma maior tranquilidade, né? Então, é daí que é a inserção desde o primeiro momento, com um ano, dois anos, três anos, é trabalhando todo dia para que isso ocorra, né? E hoje, quando a criança, ela chega, no meu modo de pensar, a fase da adolescência, já se torna, na maioria das vezes, um perigo para o professor. Porque hoje, eu tenho feito uma avaliação, eu estava pensando, hoje, seu professor está se tornando uma zona de risco. porque uma má formação de uma criança, quando ela se torna adolescente, ela vai para a sala de aula, muitas das vezes, com armas. O professor não pode falar que ela parte para cima, ela agride. A gente sabe que hoje está muito difícil a situação dos pais, porque o pai, às vezes, precisa trabalhar, a criança já fica boa parte do tempo, às vezes, ou na escola, ou com o empregado dentro de casa. Então, a criança, na verdade, tudo tem contribuído para as crianças serem do jeito que elas são hoje, porque a criança tem pouco contato. E, às vezes, o pouco contato que tem, o pai, às vezes, não aproveita a oportunidade. E não adianta eu querer culpar, porque, eu volto a repetir, a responsabilidade é dos pais. Eu tenho, hoje, eu sou vôo de duas netas. Semana passada, esses dias aí atrás, eu estive na casa da minha filha, que mora em uma outra cidade, e eu presenciei uma cena. A minha netinha chutou a tia, que é a minha outra filha, né? Ela tem três aninhos, três aninhos. Ela chutou, e a mãe presenciou aquilo. E ela estava, inclusive, estava previsto para ela dormir na casa da avó, e ela disse, não, você não vai dormir, porque eu vou ter que levar ela para casa, para pôr ela de castigo, para corrigir aquele erro. A avó achou ruim. Não a avó, a minha esposa, a outra avó achou ruim. Que não, que ela não deveria fazer aquilo, eu fiquei. Até fiz um comentário com a minha esposa, eu falei, é assim que começa uma má formação. Porque a criança, ela erra, entendeu? Mas ela erra inconsciente. Quando ela chega uma adolescência, ela já sabe o que ela está fazendo. Mas se for uma criança de três anos, ela chutou, não sei por que motivo, mas se ela for corrigida, por exemplo, se for colocada de castigo, com certeza ela não vai, ela não vai fazer. Eu me lembro da minha época que eu... Não vai repetir aquilo, e muito menos na escola. Que eu estudei, por exemplo, aqui eu não sei, eu acho que todos aqui pegaram essa época, porque, por exemplo, a criança, ela tinha aquelas réguas, né? E batiam... Palmatórios. Métodos de correção eram bem diferentes, né? Sim, tudo bem. A gente não quer... Mas eu digo o seguinte, foi uma forma... A gente sabia se nós fizéssemos alguma coisa errada. Eu, por exemplo, eu aprontei muito na escola. Eu aprontava muito. Ajoelhado no ensino. Na ilha, do criado na roça, mas eu aprontava muito na escola. E o professor coloca... Tem aquele negócio de colocar de castigo em cima do caroço de milho. É, ajoelhar no milho. Quer dizer, mas hoje eu digo assim, puxa vida, era uma maneira dura, mas que me fez ser o que eu sou hoje. Parece que funcionava, né? É, hoje não vai se usar os mesmos métodos, mas pode se usar os métodos dentro do... Pode se adaptar, né? Pode se adaptar, mas precisa sim os pais estarem atentos a isso. É, pastor, eu não sou dessa época da régua. Você tem certeza? Eu também não. Eu não sei se por aqui é coisa... Mas lá para as roças, para os interiores, já aconteceu isso. Então, assim, mas a gente entende que... Hoje nós temos sim formas de educar que não é necessário chegar tanto. porque a gente percebe que quando convivendo com as crianças, com os adolescentes, que as famílias que são presentes, que mantêm diálogo, né? Que conseguem orientar, que conseguem mostrar para a criança que a gente vive em sociedade, a gente tem direitos, mas a gente também tem... A gente também tem nossos... Nós temos nossos deveres, né? Cumprir, para a gente poder conviver. A gente percebe que a gente tem resultados positivos, né? Nós temos muitas crianças que têm famílias, que conseguem educar, que conseguem passar, né? Para a geração essa questão dos princípios. É claro que, às vezes, tem alguns que fogem a regra, né? Porque tem pais também que a gente convive nas escolas, que são presentes, que acompanharam a vida escolar dos filhos, que caminharam princípios, mas, infelizmente, o filho, em determinado momento, ele vai por outros caminhos. Mas isso aí, a gente pode considerar que é uma exceção. E tem uns também, né? Algumas pessoas, alguns pais, assim, que cobram da criança algumas medidas, mas que não faz. Não dá o exemplo. Não dá o exemplo. Então, ele cobra, ele não dá o exemplo. Ele faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço, né? Exatamente. E o caminho, eu acho que é o diálogo, a conversa, né? A participação ali da família mesmo com a criança, interagir melhor. Exato. É certo. Falar mais, né? Porque hoje nós vivemos num mundo, igual eu citei agora mesmo, tecnológico, muito grande, né? Que hoje tem um tal do Facebook aí, o WhatsApp, que não dá tempo pra ninguém. Então, o povo não tem tempo, as famílias parecem que não estão tendo tempo nem pras crianças, né? Certo, né? Que às vezes, ah, eu vou fazer tarefa. Ele tá lá no... Tá no tablet. Tá no WhatsApp. Ninguém conversa na mesa, né? Você não vai na pizzaria. Ninguém conversa. Ninguém conversa. Tá todo mundo no WhatsApp. Então, assim, o caminho que a gente vê mesmo, e a própria Secretaria de Educação vem fazendo esse trabalho juntamente com o Ministério Público, com a Defensoria Pública, todo mundo junto, que eu tô sentindo, né? Com esse lema, volto a falar aqui da nossa cidade, da cidade educadora que o prefeito Gilmar quer implementar dentro da nossa cidade, é falar mesmo de aproximação das crianças com as famílias, né? E eu vejo que, assim, tem que se falar mais de amor nas escolas, né? De humanização, de tratar bem um ao outro. E, assim, devagar, vai... a coisa vai... vai caminhando. Isso aí é... é o caminho, né? Eu falo muito que o afeto... Eu falo muito que a criança que recebe afeto, carinho, ela tende a ser mais afetuosa, né? Ela recebeu amor, ela recebeu carinho, acordou de manhã, bom dia, boa tarde. Assim, às vezes tem tantas coisas pequenas que a pessoa passa o dia inteiro, né? Não dá um abraço, não dá um bom dia. Como vai? Tudo bem? Então, a criança que ela recebe esse afeto, ela tende a ser mais afetuosa, né? E aí já entra essa coisa do bom dia, você não vê hoje entre os adultos. Eu acho um absurdo. A pessoa passa pela outra, não dá um bom dia, não dá um sorriso. E eu fico imaginando... Bom dia por quê? Bom dia por quê, né? Os filhos dessas pessoas, como que eles vão se portar? Eu acho que o pai chegar, por exemplo, na escola, vai buscar o filho, perguntar para o professor, vem cá. Está tudo bem? Como vai? Tudo bem? Perguntar para o professor, como é que foi, o filho e tal. Quer dizer, para não... Porque é aquele negócio, se o pai, ele tira a razão do professor diante da criança, qualquer correção que o professor for fazer, ele vai dizer assim, você não é meu pai, você não é minha mãe. Quer dizer, e se o pai não ficar atento, amanhã, essa criança vai dar muito trabalho para você que é pai. Então não joga a responsabilidade para cima da escola. A responsabilidade é sua. Você que é pai e você que é mãe. Eu digo isso na qualidade de pai e na qualidade de avô. Eu nunca bati nas minhas filhas. Tenho duas filhas, nunca bati nela, nunca. Mas, aquele que o Marquinho falou ainda há pouco, o diálogo, que a gente está comentando aqui. Sentar, conversar, olha, você não pode fazer isso. Já a minha esposa dizia, olha, você vai ficar de castigo, ou eu vou te dar essa chinelada porque você falou isso, 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 com fulano, você não podia. Quer dizer, a criança, ela cria um temor que, com certeza, quando ela pensar em desrespeitar o outro lá fora, ela vai dizer, não, se eu fizer isso, minha mãe vai ficar sabendo e vai me corrigir. A responsabilidade é do pai, porque o professor não pode fazer isso. O professor, se ele encostar a mão numa criança, ele vai preso, vai ser processado. Aí vem o direito do adolescente e tal. É, vem a lei da palmada. É, vem a lei da palmada que, em vez de contribuir só, é só atrapalha, que só dá razão. É, porque a gente sabe que, eu não quero dizer isso, que isso não deveria existir. Ninguém tem o direito de corrigir nem de bater ninguém. Se tem o direito é o pai. Mas até o pai hoje está sendo inibido por tal da lei da palmada. Até o pai, até o pai está sendo prejudicado com isso. Então a coisa está ficando difícil. E o que o vereador Marquinhos falou é muito interessante, dá exemplo. A criança chega na escola, o pai para na fila tripla, né, nem dupla. O pai para no meio da rua, o carro, não quer nem saber. Isso ele bebeu, ele vem bebendo uma cervejinha. Então ele já deu um mau exemplo para o filho, porque não pode beber e dirigir. Ele já vem bebendo, parou em fila tripla, já xingou o da frente. Ah, essa escola não tem vaga. E começa aquele disparate. Aí passa pelo porteiro da escola, não dá um bundinho, boa tarde. Vai, então assim, como é que aquela criança depois vai reagir, vai se tornar um adulto. Ou seja, ela vai parar, né, a criança depois vai crescer, vai chegar no shopping, vai parar na vaga do deficiente. Vai parar na vaga do idoso, ele vai crescer sem respeito, sem limites. Então ele vê isso dentro de casa. Aí depois o pai acha ruim que o menino é menor, pega o carro, bebe escondido. Aí o menino bate o carro no poste. Então assim, esses exemplos dentro de casa, eles vão se replicando, vão se multiplicando. E por isso essa importância, né, de dar bons exemplos, dar bons valores e ingressar com parceria na escola, né. É, falar em exemplos e tudo, tem um exemplo de prático, né, desse projeto, que é essa cartilha. Eu queria, Vilma, você falar sobre ela, o objetivo dela, qual que é o conteúdo. E eu vou pedir para o André mostrar aqui, ou melhor, vou pedir para mostrar de cá, enquanto você fala sobre essa cartilha, né. É um primeiro material gráfico aí para esse trabalho, é isso? Exatamente. Esse é o primeiro material nosso, é o primeiro de muitos que virão, né. Que essa parceria nossa está, assim, graças a Deus, está bastante consolidada. É, porque temos o mesmo objetivo, que é essa questão de resgatar a família. E esse primeiro livro, ele deve ser, está em fase de... Impressão. De impressão, né. Terminamos de fazer a cotação, né, nas gráficas. E a gente deve começar a distribuição no segundo semestre. É exatamente para isso, para a gente trabalhar, né, com algo concreto nas escolas, porque a gente precisa trabalhar, não é só com a questão da família, mas nós vamos trabalhar com o servidor também. Porque o servidor, ele precisa... O servidor, quando eu falo com relação à escola, é... São os professores, quem trabalha na escola, é bom que saiba, tenha informação, porque a gente, às vezes, aceita uma sobrecarga, porque nós não temos informação, né. Então, a gente quer trabalhar nesse sentido. Quando é que os pais, nós vamos exigir mais dos pais? Então, essa parceria nossa com o Ministério Público é muito importante até nesse ponto. Por quê? Porque a gente vai no dia a dia assumindo papéis que acaba que a gente assume, assume e não consegue limitar. Então, com isso, com essa nossa parceria, a gente acaba que a gente consegue mostrar um ponto de alguém que esteja de fora do cotidiano da escola. Então, é por isso que eu acho que é um sucesso esse trabalho nosso com o Ministério Público. Porque a gente acaba tendo uma crítica positiva para melhorar o nosso trabalho e responsabilizar melhor as famílias. E isso começou com uma cartilha, nós fomos bolando, ah, vamos fazer uma cartilha, porque essa necessidade de contextualizar, né, de ver aquela imagem. Uma coisa concreta, né. Concreta. Não só falar. E depois, não, ah, vamos fazer e virou um livro informativo. Então, ele virou um livro, tem todos os dados. Aí nós chamamos as crianças, tem desenhos feitos pelas próprias crianças. Vamos, então, envolver, é um envolvimento de uma série de pessoas para escrever, para desenhar, para dar, né, isso é um sonho, né, mais do que uma gestação, né, é um sonho e contextualizado. Ou seja, para deixar para as famílias, para as crianças, para todo mundo, esse livro, essa informação de uma forma lúdica, de uma forma gostosa, né, para ele, para começar essa ideia, jogar essa ideia, dessa responsabilidade. Não só para a criança, mas para os pais, né, para os pais, para os professores, para atividade, para eles, para atividade, e nós temos até contatos, até de outros lugares, de outros municípios, né, quem sabe, mandar essa ideia para outros municípios, para que possam também fazer esses livros informativos, chegar a um sem número de pessoas, né. E a perspectiva é 2016, ou agora já no segundo semestre? Segundo semestre de 2015. Que bom, já. Já é para esse ano, então. Já é para esse ano. Então, os pais que estão nos assistindo aí, e os filhos, fiquem atentos, e cobrem a sua cartilha depois, e coloquem em prática os conceitos também, né, não é só fazer isso. É, com certeza, né. Não vai adiantar. Participação, né. Tem que ter participação. Bom, eu vou chamar o intervalo aqui, e a gente tem o último e terceiro bloco daqui a pouco. Você que está em casa, nos acompanha aqui, vereador Marquinho do Megabox, também o vereador Pastor Isaac Cruz, a doutora Marcia Pires da Mota, que é da Justiça da Família, e a assessora da Secretaria Municipal de Educação, a Vilma Guedes, estamos falando aqui sobre o trabalho em rede entre a Secretaria Municipal de Educação e o Ministério Público, e demais entidades públicas e privadas do município envolvidas nesta questão de trabalhar em rede para melhorar o dia a dia, na escola, na família, essa relação e, logicamente, vinculada à responsabilidade da família dentro e fora da escola. Não saia daí. Rápido intervalo. Nós voltamos já, já. Sessões em Pauta Os principais momentos das sessões ordinárias realizadas pela Câmara Municipal, você acompanha durante os Sessões em Pauta. Os projetos debatidos e votados pelos vereadores, e também assuntos de destaque, abordados pelos parlamentares. TV Câmara Uberlândia, o legislativo conectado a você. Você que acompanha a programação da TV Câmara Uberlândia, pode saber mais sobre o canal. De um jeito ainda mais próximo, curta a nossa página no Facebook. TV Câmara Uberlândia, o legislativo conectado a você. Fique sabendo. Ao lavar louças, não deixe a torneira aberta o tempo todo. Primeiro passe a esponja e ensaboe. Depois enxague tudo de uma só vez. A Câmara Uberlândia, o legislativo conectado a você. TV Câmara Uberlândia, canal 45.3 HD. Jornal da Câmara. As principais notícias da Câmara Municipal de Uberlândia, você acompanha no Jornal da Câmara. E também informações que fazem parte da sua vida. TV Câmara Uberlândia, o legislativo conectado a você. De volta pela TV Câmara Uberlândia, Câmara Debate falando sobre responsabilidade parental, trabalho em rede da Secretaria Municipal de Educação, com o Ministério Público e outras entidades, envolvendo também, claro, o poder legislativo. E nós aqui, o Câmara Debate, levando conscientização, informação, orientação para você que é pai, mãe ou alguma pessoa que é responsável pela criança na sua casa, enfim. A gente falou sobre criança, a gente falou sobre adolescente. E o educador, diante de uma situação dessa? No primeiro bloco aqui, a Vilma questionou a questão dos educadores estarem com problemas de saúde, psicológicos, diante dessa diversidade de situações que hoje passa na escola. Como está sendo trabalhado o educador, o professor? Não só na questão da saúde, mas na questão da atualização para saber lidar com essas situações. Então, nós temos, hoje, no CEMEP, a gente faz a formação para os professores. E a gente consegue trabalhar nesse sentido, tanto a questão do cognitivo, do intelectual, como também do dia a dia. São momentos de troca, de experiências. E aí, nesse sentido, essas formações, elas acontecem por conteúdo, né? Toda semana, às vezes, durante uma semana no mês, cada mês, cada dia da semana é um conteúdo, né? É uma... Por exemplo, quem leciona português, então, aquele dia tem a formação para a área. E aí, a intenção nesse sentido é de, realmente, ajudar o professor com as dificuldades que acontecem no dia a dia da escola, no cotidiano da escola, e também para formar no sentido de... Da qualificação, você falou. É, das qualificações. E também, nós trabalhamos com as rodas de conversa nas escolas, que tem sido muito gratificante. Estamos tendo muito resultado, que é uma forma que a gente consegue ouvir os profissionais da educação, as necessidades dos profissionais e trabalhar as dificuldades de cada escola. Porque a gente entende que cada escola é uma realidade, né? Ela não... a gente não consegue... não é um pacotão. Se a gente for avaliar, cada sala de aula tem uma realidade diferente. Então, aí, o que a gente faz? A gente está... a gente... nós estamos trabalhando para isso, para sanar as dificuldades da escola. Claro que o nosso... a nossa meta seria sanar. Estamos conseguindo? Estamos. Na medida do possível, a gente vai trabalhar as dificuldades. E aí, a gente trabalha a questão das estruturas físicas, trabalha a questão do profissional que tem algum problema de saúde, trabalha a questão do aluno que tem alguma necessidade, às vezes, de acompanhamento, né? Então, é o que surge durante... no cotidiano da escola. E é muito importante também, salientar, que nós trabalhamos com... hoje, com os jovens, né? Com os alunos do quinto ou nono ano, nós temos... no sexto ou nono ano, nós temos um trabalho que é o resgate dos gremios das escolas. E esse é um trabalho fundamental. Por quê? Porque a gente consegue formar um cidadão crítico. O cidadão crítico, ele é um cidadão pensante. Ele sai daquela coisa só do Face, só do WhatsApp. A liderança estudantil ali. Exatamente. Eu participei do Grêmio, viu, da escola lá, de Santa Luzia, quando eu estudei. É maravilhoso. É algo que está se resgatando. Nós estamos fazendo um trabalho, é um trabalho fantástico. Nós temos vários alunos já que estão realmente envolvidos com a realidade da escola, que já tem essa visão crítica, essa visão politizada, né? Do como funciona a escola, como funciona o Estado. E isso sim é a formação, né? E é interessante que eles vão se envolvendo tanto que a escola acaba sendo prazerosa. É muito interessante. A gente consegue... e trazem sugestões para o dia a dia, né? Então, é um trabalho gratificante realizado. Nós temos um grupo, né, que faz isso no CEMEP. E dessa forma, a gente trazendo o aluno, de certa forma também, o aluno que fica entusiasmado, que vai mudando o ponto de vista dele, ele acaba fazendo diferencial na família também, né? Sim. Só completando, Fernando, eu achei muito importante essa participação, doutora Márcia, da integração, da educação, dentro desse segmento da roda de conversa, que eu participei de várias rodas de conversa da Secretaria de Educação, nessa pauta que você tocou, do profissional, do educador, que é, de fato, um exemplo. Esse espaço da educação municipal, da implementação dos grêmios, estudantis, e de levar a própria Secretaria de Educação, aproximar a Secretaria de Educação do profissional, do educador, certo? Porque, assim, eu sentia, eu sentia muito um distanciamento, né, de outros mandatos, de outros governos e tal, e o que eu estou sentindo agora, do trabalho da secretária agora, da Gersina, da secretária atual e do prefeito, né, inclusive eu fui em três reuniões da roda de conversa, né, e que o prefeito foi em duas reuniões, o prefeito estava, o Gilmar participou. E a aproximação do prefeito, da secretária, de toda a Secretaria de Educação com o profissional da educação, e, inclusive, nós, os vereadores, o Legislativo, é importantíssimo demais. Sabe por quê? Porque a gente ouve as pessoas lá. Ouve o educador. Ele se sente valorizado de estar ali na reunião, sendo ouvido pelo poder público, pelo executivo, sendo ouvido pelo Legislativo, sabe? Eu senti, assim, uma participação, uma integração boa e energias boas, maravilhosas, saindo ali daquela roda de conversa. E ali surgem ideias, né? Exatamente. De problemas... Ações, inclusive. De problemas, de alguns problemas que tem dentro da secretaria, dentro da convivência do dia a dia da escola ali, seja do diretor, do professor, mesmo dos alunos, né, do próprio agente ali de dentro das escolas ali, os serviçais ali, de integrar isso, né? É uma forma de estar, assim, vamos falar assim, aproximando mesmo esses dois segmentos, né? Para melhorar a qualidade de vida dos alunos, a convivência ali, integrar. E eu achei maravilhoso, espetacular. É uma forma de humanizar, né? A humanização. Isso mesmo, eu acho que é verdade. Esse trabalho que a professora Gersin não propôs, que é feito através das rodas de conversa, é nesse sentido, porque quando você trabalha, é como a gente faz... Nós estamos trabalhando aqui, conversando, debatendo aqui os assuntos que são do cotidiano da sociedade, né? E aí, quando a gente consegue levar isso para dentro da escola, as pessoas se sentem parte do processo. E são, né? Nós estamos todos trabalhando no mesmo sentido. É, eu sou meio crítico, às vezes, a falar. Um exemplo que é a implantação do diário eletrônico nas escolas que está sendo implementado agora pela Secretaria Municipal. Então, assim, teve a parte lá e tal, e a gente ouviu na reunião que eu participei lá, os professores falando, olha, está ótimo, a gente está sendo qualificado, vai ser... vai melhorar muito aqui. A gente tem um entendimento que os pais vão começar a participar mais da vida do aluno, né? Porque a partir do momento que tiver todo sistematizado esse programa do diário digital na rede municipal, o pai já vai acompanhar as notas, se tem falta, como é que está, a presença, tudo ali, você entendeu, né? E a gente ouviu os profissionais ali, foi maravilhoso. As duas reuniões que eu participei, eu quero mais agenda lá para a gente participar. E o que a Vilma falou é interessante, a escola tem que ser prazerosa para o aluno, né? Tem que ser acolhida ali, a família acolhida ali, tem que ser um local agradável, um ambiente saudável, né? Porque se chega no... Sai da família, às vezes, que está doente, chega num lugar também que está, né? É ruim, tem que ser alegre, tem que proporcionar, tem que proporcionar... Até falou alunos com dificuldades, com necessidade de inclusão diferenciada, às vezes ele não vai muito bem numa matemática, mas ele é um excelente no teatro, nas artes, né? Num conceito muito maior de educação, para aquela pessoa, ah, eu não gosto de física, eu não gosto de matemática, né? Mas aí ele vai para o teatro, ele vai para o canto, ele vai para a capoeira, e algumas escolas que nós tivemos, por conta do projeto, tinha capoeira, tinha... Escolas assim que a comunidade ia lá, que os meninos iam lá, tinha aquele rap, aquela coisa... Participativa. Participativa. Então o menino tem que dizer, não, eu vou para a escola, porque a escola é um lugar bom, a escola vai me acrescentar alguma coisa, e não quando chega aos 12, 13 anos, aquela vida difícil, já larga a escola, já vai para a rua, e já vai para o mundo. Não é bem assim, né? A escola tem que ser bem... Acolhedora atrativa, para que esse menino não vá para a rua, que não chega aos 12, 13 anos, não vá para a rua, porque vai encontrar o que não precisa lá na rua. Chegar na mãe e falar, mãe, eu quero ir para a escola. Eu quero ir para a escola. E as férias, essas férias, eu já estou cansado de férias. Está muito ruim, né? Tem vontade de ir para a escola. A escola só consegue ser atrativa a partir do momento que ela consegue atingir, o alvo, que é a criança. O foco, né? É o objetivo. A linguagem. E aí, é interessante, porque esses dias, eu estava com uma pessoa que eu conheço, que é aluna, inclusive, da rede. E eu tentando comunicar, não conseguia. Aí, eu conversei, ele estava próximo, eu conversei por WhatsApp com o aluno, ele levou um susto assim, me olhou, né? Então, assim, aí a gente percebe o seguinte, que a gente, como... que está à frente, né? Da questão da educação, que está à frente de projetos como o nosso, né? Da Família Sou Fã, que está à frente do processo, né? Que é da legislativa, que é da vereança e tudo, nós temos que trabalhar nesse sentido de saber comunicar com os jovens, saber comunicar com os adolescentes, saber comunicar com os nossos alunos, nossos filhos, porque na vida não tem espaço vazio. Então, e eles precisam de afetividade, precisam do carinho. Se nós não conseguimos ocupar esse espaço, outras pessoas ocuparão. E essas pessoas que ocupam, geralmente, que não são os nossos responsáveis, os corresponsáveis, são pessoas que não vai acrescentar na vida deles. Então, eu sempre digo, e eu fico assim, a convivência que eu já trabalhei muito com adolescente, já trabalhei com crianças de várias faixas etárias, e até com adulto. Aí eu percebo o seguinte, que as pessoas que, às vezes, caminham por outro rumo, às vezes, de dependência química, ou outras coisas, porque eles estão sempre buscando alguma coisa, como todo mundo, e não conseguem, às vezes, a escola não supre, a escola não supre essa necessidade, a família não consegue também, e aí é onde o espaço está vazio. Então, eu acho que o nosso maior objetivo seria esse, em conjunto, ocupar esse espaço, essas crianças, tentando fazer isso, fazer uma escola prazerosa, uma família prazerosa, um convívio prazeroso na família. e, às vezes, não depende só de recursos financeiros, né? Depende muito mais da gente, às vezes, você faz a idade. Boa vontade. Boa vontade. Bom, infelizmente, eu vou ter que passar aqui para as considerações finais, o tempo é curto, e esse tema demanda aqui inúmeros programas, até mesmo porque essa semana a gente dividiu em sub-temas pra poder tratar esse assunto, e hoje, especificamente, falando aí sobre a responsabilidade parental, o fortalecimento do trabalho em rede, eu queria muito, muito agradecer e pedir uma consideração final de cada convidado, como eu sempre faço aqui no programa, começando pelo vereador Marquinho do Bengabox, mais uma vez, agradecendo muito a sua presença aqui, vereador. Fernando, eu que agradeço essa oportunidade de estar aqui hoje com você, com a doutora Márcia, com a companheira Vilma, a Vilma, o nosso trabalho todo dia junto com a Vilma, com o pastor Isaac, porque esse momento aqui, pra mim, estar aqui com vocês é um aprendizado, certo? Cada dia, cada vez que a gente vem aqui no evento, aqui, nesse espaço criado, é um aprendizado que a gente sai aqui com as novas informações e um novo aprendizado. E agradecer ao povo de Uberlândia por ter me dado a oportunidade de estar na Câmara Municipal juntamente com o pastor Isaac, trabalhando, né, pro desenvolvimento da nossa criança e por esse, por esse espaço, né, dessa cidade educadora que nós queremos pro povo de Uberlândia. Muito obrigado, né? Bom, obrigado, Marquinho. E aqui, doutora, acontece isso, né, os vereadores aqui presentes, às vezes, já vários casos aqui de assuntos discutidos aqui, viram projetos de lei, com certeza, né, viram audiências públicas que vão se discutir, o que a gente planta a sementinha aqui e esse é o nosso objetivo, na verdade, né, nós estamos aqui pra isso. E eu agradeço imensamente a presença da doutora Marcia Pires da Mota, Ministério Público, Justiça da Família, muito, muito obrigado pela presença aqui. Nós é que agradecemos a oportunidade, é uma aprendizagem mútua, né, a gente aprende, ouvindo, quero também deixar o pedido pra projetos de lei que incluam a educação, quer, colocando, às vezes, um grupo maior na escola, não só professores, mas assistentes sociais, psicólogos, né, pessoas voltadas a outro tipo de teatro, outro, pra que a escola seja um ambiente completo, pra que esses outros profissionais, né, possam, em complementação aos professores, todos juntos, tornar essa escola, né, mais prazerosa de viver, né. Eu gosto sempre de deixar ao final uma mensagem de otimismo, né, trabalhar as famílias, trabalhar esse afeto com as crianças, trabalhar o bom dia, o boa tarde, ô meu filho, como é que foi o dever da escola, incentivar a escola, né, tá sempre com essa imagem boa, né, eu digo sempre que a pessoa que sai de casa de manhã, olhando pro céu, dizendo, ah, vai chover, ah, eu não vou no centro da cidade porque não vou achar vaga, olha, a vida dessa, esse dia vai, não vai dar certo, mesmo, a pessoa já sai de casa de manhã com o pé esquerdo, achando que vai chover e de repente chove mesmo e não vai achar vaga, não vai achar vaga, então eu gosto sempre de deixar essa mensagem de otimismo, né, de que as coisas vão acontecer, de que as coisas vão dar certo, de que a sua família vai prosperar. Otimismo e esperança. E esperança. Bom, Vilma Guedes, assessora da Secretaria Municipal de Educação, mais uma vez contribuindo com o poder legislativo, trazendo informação, conhecimento, belo trabalho frente à Secretaria Municipal de Educação, muito obrigado pela sua presença aqui conosco, obrigado mesmo, de coração. Bom, Fernanda, eu também, eu só tenho a agradecer, eu acho que você também já faz parte desse projeto nosso. com certeza, contem comigo. E quero aproveitar, né, e chamar todos vocês que estão assistindo, porque esse é um projeto que eu acho que é da sociedade, né, não é um projeto que é da educação, só nós, da Secretaria Municipal de Educação, é um projeto para todos, para todos os pais, né, os professores, porque nós, se a gente conseguir trabalhar em conjunto, nós vamos ter um resultado melhor. E em nome da secretária, né, professora Gersina, eu gostaria que, de agradecer a todos e novamente convidá-los a participar do nosso projeto, né, que é a Rede Pública pelo Municipal pelo Direito de Ensinar e de Aprender. Nós estamos realizando várias reuniões nos bairros, nos polos, nós dividimos a cidade, né, em polos, polos, polo sul, polo norte, polo oeste, polo leste, centro, e a gente, mensalmente, nós temos reunião em todos os polos, convidando, né, os pais para participar essas reuniões acontecem nas escolas municipais e a gente conta com a participação de vocês, pais, para nos ajudar, para trazer as experiências e eu gostaria de mais uma vez também apelar para vocês, pais, que vocês são os responsáveis pelos seus filhos e nós também somos, nós somos corresponsáveis e juntos nós vamos fazer um bom trabalho. Obrigada. Bom, obrigado e reforçar aqui também que quem é da iniciativa privada e que queira contribuir, que queira agregar com esse projeto, pode procurar a Secretaria Municipal de Educação, que quanto mais, melhor, né, quanto mais, melhor. é também o educador, né, como pastor, presente aqui nesse debate, agradeço muito a presença, contribuiu bastante e, logicamente, a gente conta com o senhor em outras oportunidades, já agradecendo a presença aqui hoje. Muito obrigado, pastor. Eu que agradeço e quero aqui deixar, inclusive, um alerta que um programa do nível deste, que agradecer até a TV Câmara, né, por estar promovendo isso, que todos os meios de comunicação, os veículos deveriam se interar nisso, porque hoje as televisões só mostram o que não presta. Valoriza o crime, valoriza a prostituição, tudo o que não presta, os meios de comunicação hoje estão valorizando, que deveriam levar debates como estes para o dia a dia, porque é isso, é isso que vai mudar a nossa nação, o nosso país, porque está se tratando do nosso futuro. Eu, amanhã, hoje, hoje eu estou com 54 anos, até vou fazer 54 anos, daqui a pouco eu estou com, sei lá, 60, 70, e aquela criancinha que está nascendo hoje é o futuro, é o que vai estar no meu lugar amanhã, que vai estar no lugar de todos nós amanhã. E como é que essa criança está sendo preparada? Aos pais, participem mais, aproveitando aqui a fala da... Vilma. Da Vilma, que está sendo feito essa... interagindo nos bairros, os pais devem se interessar a participar, procure saber do seu filho, não só como é que foi o dia dele, mas também conversar com o professor, como é que está indo o meu filho na escola. Quer dizer, o professor tem alguma coisinha que de repente você pergunta para o seu filho, ele tem a versão dele, naturalmente ele vai reclamar, de repente uma coisa que ele não gostou, que às vezes o professor, a professora tentou corrigir ele para o bem, e o pai às vezes ouve só o filho e fica contra o professor. Então, eu acho que os pais, o professor, tem que caminhar juntos para poder educar o filho, porque é o futuro, ele vai estar no seu lugar amanhã. se você não fizer isso hoje, amanhã ele vai ser um péssimo cidadão. Então, eu agradeço, fica aí então esse apelo para que os meios de comunicação possam se interessar melhor por esses assuntos e obrigado pela oportunidade. Sempre que precisar a gente está aqui. Bom, muito obrigado a todos então. E a você em casa que nos acompanhou também pode contribuir com o Câmara Debate enviando um e-mail para o imprensa arroba câmarauberlandia.mg.gov.br Agradecimento à equipe da TV Universitária também e a gente volta a nos falar aí no próximo programa Câmara Debate. Até lá. Câmara Debate 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 Câmara Debate